Que você venha gritar bem alto Nós vamos declarar tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas Eu quero gritar aos quatro cantos Que houve em mim uma transformação Fui remido pelo sangue do cordeiro Justificado os meus pecados pelas minhas credições Agora o meu alto é Cristo Lancei minha vida no altar Luto pela boa obra por aquele que morreu Para mim salvar Luto pela boa obra por aquele que morreu Para mim salvar Mas eu quero, eu quero gritar aos quatro cantos Que houve em mim uma transformação Fui remido pelo sangue do cordeiro Justificado os meus pecados pelas minhas credições Agora o meu alto é Cristo Lancei minha vida no altar Luto pela boa obra por aquele que morreu Para mim salvar Luto pela boa obra por aquele que morreu Para mim salvar Hoje meus versos anuncio o Salvador Eu faço samba E com o cavaco e com o pandeiro Vou bradar ao mundo inteiro Jesus me resgatou E com o cavaco e com o pandeiro Vou bradar ao mundo inteiro Jesus me resgatou Mas eu quero, eu quero gritar aos quatro cantos Que houve em mim uma transformação E na sua vida também, meu irmão Fui remido pelo sangue do cordeiro Justificado os meus pecados pelas minhas credições Agora o meu alto é Cristo Lancei a vida no altar Luto pela boa obra por aquele que morreu Para mim salvar Luto pela boa obra por aquele que morreu Para mim salvar Hoje meus versos anuncio o Salvador Eu faço samba dizendo que o amor é o dom maior E com o cavaco e com o pandeiro Vou bradar ao mundo inteiro Jesus me resgatou E com o cavaco e com o pandeiro Vou bradar ao mundo inteiro Jesus me resgatou Jesus me resgatou Jesus me resgatou Mas eu quero, eu quero gritar aos quatro cantos Esse é o nosso índio Jesus mandou eu andar pelo mundo E pregar o evangelho A todo aquele que precisa Jesus mandou eu andar pelo mundo E pregar o evangelho A todo aquele que precisa Digo uma palavra de carinho e de amor Alguém que se preocupa e que tem amor No coração Ou semelhante Ou semelhante leva uma palavra Escuta quem quer escutar Se achega quem quer novidade Aí na tua casa Só Jesus vai restaurar Aquele, aquele que tem Deus no coração Ou semelhante leva uma palavra Escuta quem quer escutar Escuta quem quer escutar Se achega quem quer novidade Só Jesus vai escutar Só Jesus vai restaurar Lava o Senhor com muito amor Lava o Senhor com muito amor Jesus mandou eu andar pelo mundo E pregar o evangelho A todo aquele que precisa Jesus mandou eu andar pelo mundo E pregar o evangelho A todo aquele que precisa Digo uma palavra de carinho e de amor Alguém que se preocupa e que tem amor ao próximo Digo uma palavra de carinho e de amor Alguém que se preocupa e que tem amor ao próximo Aquele que tem Deus no coração Ao semelhante leva uma palavra Escuta quem quer escutar Se achega quem quer novidade Só Jesus pra restaurar Aquele, aquele que tem Deus no coração Ao semelhante leva uma palavra Escuta quem quer escutar Se achega quem quer novidade Só Jesus pra restaurar Louva o Senhor com muito amor 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 Bate palma pra Jesus aí da tua casa Oh glória Oh glória Oh glória, oh glória, oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória A palavra que sai da boca do cristão Oh glória É a paz do Senhor, a minha saudação Oh glória A palavra que sai da boca do cristão Oh glória É a paz do Senhor, a minha saudação Oh glória Oh glória É a paz do Senhor, a minha saudação Oh glória É a paz do Senhor, a minha saudação Oh glória Vida de crente, vamos lá Vida de crente, mas ninguém falou que seria fácil de levar É amor, é amor, é loucura na cruz Nem força, nem violência Diferentemente do que pregam por aí Prefiro é ter vida no altar Aos pés do Senhor Oh glória A palavra que sai da boca do cristão Diz aí Oh glória É a paz do Senhor, a minha saudação Oh glória A palavra que sai da boca do cristão Oh glória É a paz do Senhor, a minha saudação Vida de oração Sobe o monte, é campanha, jejum e vigília Testemunha na igreja a vitória Oh glória É o batismo do Espírito Santo Oh glória A palavra que sai da boca do cristão Oh glória É a paz do Senhor, a minha saudação Oh glória A palavra que sai da boca do cristão Oh glória É a paz do Senhor, a minha saudação Vida de crente, mas ninguém falou que seria fácil de levar É amor, é amor, é loucura na cruz Nem força, nem violência Diferentemente do que pregam por aí Prefiro é ter vida no altar Diz aí Oh glória É a paz do Senhor Oh glória É a paz do Senhor, a minha saudação Oh glória A palavra que sai da boca do cristão Oh glória É a paz do Senhor, a minha saudação Baixinho Vida de oração, sobe o monte, acompanha Jejum e vigília Testemunha na igreja a vitória Um coração quebrantado Profunda adoração É o louvor que sobe, é o fogo que cai É o batismo do Espírito Santo Oh glória Oh glória A palavra que sai da boca do cristão Oh glória Oh glória É a paz do Senhor, a minha saudação Diz aí, Jéssica Oh glória A palavra que sai da boca do cristão Oh glória É a paz do Senhor, a minha saudação Oh glória 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 Oh glória